Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, né, pra começar eu quero mostrar a loja, porque ontem à noite foi lançado então as duas novas skins de Resident Evil, né, a gente pode ver que o pacote sobre Vents de Recon City tá ali, né, por 2.100 V-Bucks, as duas skins, tá valendo muito a pena o Leon, né, a Claribus pode comprar separadamente por 1.500 V-Bucks cada ficaram bem legais as skins, tá ligado? Então se você tá afim de comprar, né, aproveita e geralmente essas skins aqui de parceira não aparecem a todo momento na loja então se você curtiu, né, é bom você comprar enquanto, né, tá disponível aí e se você quiser comprar aqui, apoia no canal, utilizando a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja, ia tá dando uma força gigante mesmo aqui pro conteúdo e agradecer aí de coração, beleza? E olhem só, mano, outra parada importante é que ontem a Epic Games fez alguns ajustes de balanceamento, tá, em alguns itens e armas no geral olhem só, lançamos um hotfix de balanceamento melhorias em armas, ou seja, armas bufadas, né aumento no dano por tiro da espingarda de combate aumento na taxa de tiros do rifle de precisão sopro do dragão e correção do problema que fazia o RA, né, do caos com supressor ter precisão perfeita ao deslizar certo, agora, né, manos, a galera tá gostando muito mais de usar espingarda de combate realmente, ela tava, né, um pouco fraca, né, com esse ajuste deu uma melhorada e também, né, a mudança aqui nos otimizadores tamanho do pente de munição média ampliada reduzido de 33% para 20% e taxa de munição concedida pelo otimizador munição deslizante reduzida e também, né, a correção do bug que fazia com que os gloop gloops terem recarga, né, mais rápida com o otimizador artilharia gloop então, né, tá aí o aviso importante também com relação, né, aos otimizadores e outro assunto importante, manos, que eu separei aqui no vídeo é com relação a uma notícia que tá circulando aí na comunidade principalmente lá na gringa com relação a uma possível picareta gratuita, tá essa imagem aqui, manos, começou a circular, né, principalmente no Twitter ali e tudo mais, por algumas contas bem suspeitas, né comentando aí que é só você resgatar essa picareta baixando um certo aplicativo, né quando você baixa o aplicativo em questão você recebe um código é só você usar o código lá no site da Epic, né, como se você resgatar um item e você recebe essa picareta, né, chamada Esmeralda que é basicamente ali a varinha, né, a varinha estelar só que numa versão de esmeralda ali, né, toda verde bem bonita, né, então isso chamou bastante atenção da comunidade, né porque, tipo assim, a gente sabe que essa picareta muita gente gosta então, se tivesse uma versão da varinha estelar de graça todo mundo ia correr atrás, tá ligado só que, manos, eu vi vários youtubers da gringa, né, gravando sobre isso aqui realmente você pode pesquisar, você vai achar dando um aviso que isso é bait, tá ligado é uma parada que você não deve fazer tipo, todo mundo, né, que já manja assim já tá na comunidade há um tempo sabe quando a notícia fica ou não eu quando vi as contas suspeitas compartilhando eu já sabia que era fake, tá ligado mas, realmente, né, isso aí deu uma explodida na comunidade lá da gringa, principalmente aqui eu não vi muita gente falando mas já vou dar esse aviso se você ver, né, essa promoção, vou dizer assim aparecendo, né, no seu feed de notícias aí pra você fazer isso, resgatar a picareta não faça porque você não vai receber picareta certo, eu não sei também se você, sei lá vai ser hackeado porque, tipo, a galera, né, testou baixou esse aplicativo e tudo mais só que é um aplicativo, tá ligado então não faz o menor sentido porque você não tem que logar na sua conta não tem que fazer nada foi bem zoado, vou dizer assim esse scan, esse golpe aqui porque não tem como você colocar sua conta lá e você perder sua conta é meio sem sentido de fato, tá ligado não sei porque alguém, né, começou a compartilhar isso e foram várias contas suspeitas compartilhando talvez foi, sei lá, um bot, né, fazendo isso ali alguém, né, fez um bot pra compartilhar a coisa fake mas enfim, rapaziada só avisando que isso aqui, né, nem vale a pena você baixar o aplicativo e ir atrás porque é totalmente fake, né e claro, né, pra você não correr algum tipo de risco também com sua conta, ok se você, né, conhece alguém que talvez ouviu falar disso aí né, já dá esse aviso importante porque, querendo ou não, né, são notícias fakes muita gente olha ah, nossa, quem é que cai nisso muita gente cai, tá, rapaziada por isso que é nosso dever aqui, né, avisar sobre esse tipo de coisa e uma parada importante, mano é sobre a próxima atualização do jogo, né ou seja, a primeira atualização massiva da temporada, basicamente que muitas pessoas estão achando que vai ser já na próxima terça mas provavelmente não, tá olhem só o que o Licker Shiner fala aqui que a próxima atualização, né que vai incluir a skin do próximo mês do clube e também os estilos de super nível provavelmente vai ser lançado só no dia 28 de março certo? então ele comentou, né, que muita gente tava pedindo isso e galera, isso é um detalhe importante, né porque semana que vem vai ser lançado o Criativo 2.0 como já falei pra vocês, já 22 na próxima quarta então muita gente tá associando a isso que semana que vem vai ter atualização massiva no Fortnite também mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né porque o Criativo 2.0 é como se fosse um complemento do jogo, né a gente vai ter que baixar meio que um jogo à parte, vou dizer assim né, na loja da época que não tá, digamos que, diretamente ligado ali o Fortnite certo? então não tem nada a ver ali com a atualização do jogo tanto é que o pessoal, né, de outras plataformas que não seja do PC nem vai poder, né, baixar ali o Criativo então não tem nada a ver atualização, né com o lançamento do modo que vai ser semana que vem então, de acordo com o China, só vai chegar dia 28 o que é um detalhe importante porque a temporada, né, foi lançada aí semana passada a galera tá esperando já a primeira atualização massiva mas fique ligado então, né que provavelmente vai ser só no finalzinho do mês daqui 10 dias, dia 28, na terça, né e claro, vai ser uma atualização, né, bem importante como é geralmente aí a primeira de cada temporada e outro detalhe que eu quero comentar aqui, né mostrar a verdade é uma skin que está sendo desenvolvida pela época eu já mostrei aqui pra vocês alguns dias atrás é uma série de skins aí que foi vazada tipo, foi vazado só o nome delas mas, né, a galera relacionou com skins que já apareceram em pesquisas, né, e se encaixa muito bem e agora, né, foi vazado outra personagem o Janzitos fala o seguinte, ó a Epic Games está trabalhando em um novo traje da Desdemona com o codinome Gelo Sombrio, né Dark Ice em inglês ela terá uma picareta com o mesmo codinome e acredita-se que essa versão, né, do novo traje seja aquela da segunda imagem, né que vocês podem ver ali embaixo, né, no canto direito que foi vista em Concept então, fique ligado, se você curte a Desdemona eu prefiro a versão dela, o original né, eu acho da hora essa aí da Concept também é bonita, né mas é claro, tem aquele detalhe a gente nunca sabe como que vai ser no jogo né, teve até relação, né, com o par de batalha atual por exemplo, quando alguma skin apareceu em Concept chegou no jogo, né, um pouco diferente a galera achou algumas melhores, outras piores então não dá, né, pra se basear 100% na Concept mas, dá pra ter uma noção, né, se você vai gostar já um pouquinho ali ou não então, tá aí, nessa skin provavelmente vai ser lançada no futuro talvez, ainda que nessa temporada, beleza? E, manos, eu quero mostrar agora pra vocês um vídeo que eu achei bem legal postado no Reddit que o cara, né, comentou que ele ficou meia hora só pra tentar fazer isso aí, manos eu nem vou explicar, vocês vão entender no vídeo olhem só bom, manos, como deu pra ver, né, então o que ele queria fazer, basicamente, ali, dar o tiro de bazuca, né entre os quadradinhos das paredes sair do outro lado, né, usando a fenda e fazia, né, o tiro passar exatamente no meio, né, do bambolê tipo, tinha que encaixar certinho, né, o time do gesto e ele falou, né, que conseguiu acertar depois de 30 minutos enfim, manos, esse vídeo teve muitos likes, né, ali no Reddit a galera realmente gostou achei interessante também pra mostrar aqui pra vocês se você não tem nada pra fazer, manos, vai no criativo faz um negócio desses assim com certeza, né, pode passar um pouco do seu tempo aí tenho certeza que o cara ficou feliz quando concluiu isso aí com sucesso mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou, manos, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito fique ligado, então, né, nas mudanças que ocorreram nas armas, né, ontem, mudanças também em alguns otimizadores, né, nas perks no geral pelo que eu vi, né, o pessoal gostou principalmente na mudança da Spingardas de Combate que ela, de fato, tava um pouco fraca mas, enfim, né, pode comentar a sua opinião a respeito dessas mudanças na loot aí também então é isso, manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui!